Cara, numa desce ele ganha, hein? Hum, é que... Levou um bate, não acredito. Estão muito loucos esses dois, né? O Carlson voltou. O Carlson tava de bobeira ali em casa e falou assim, ó, alguém me avisa aí se o cara me passasse, alguém me manda uma mensagem. Entrou? Então vai no Carlson. Eles não vão jogar. Ele vai jogar com outra pessoa, talvez, o Carlson, né? Isso pode ser. Agora eu tô curioso, né? Eu achei que ele ia voltar. Eu achei que ele ia jogar se ele estivesse online. Eu achei que ele não ia voltar, não. Tá, mas começou. Pegou o mesmo cara. Ela meteu 20 vitórias nele. Sei lá, 20x3, assim. Bora, bora. Agora temos que seguir mais um pouco o Carlson, né? E ele vai ganhar, vai parar, assim? É que não dá pra lançar tudo isso no YouTube. Ia ser muito grande a saga, né? Mas tá engraçado, né? O Naka passa, aí o Carlson vai lá. Podemos pegar o fim da última partida e o começo dessa, né? Estamos de volta, amigos, da Twitch. Nossa, ele destruiu, né, o cara aqui. E o cara segue firme aqui, jogando com ele. Eu jogaria só no lugar dele. Jogaria, enfim. A lição de hoje é que o Niko Teodorou não adora a vida. Pobre Niko. Seguinte, Niko. Se o Naka passar a semana um zap, aí. Ele ia dar um Leskov por mais 100 bits. O Niko gosta. Ele gosta de xadrez, né? Leskov, essa é a grande verdade, né? Ele gosta do jogo. Não importa mais nada pra ele, né? Se tiver joguinho na mesa, ele... Não importa quantas ele perdeu hoje, né? Desafio Magnus Carlsen. Ih, parou de fazer lance? Que isso? Será que ele vai entregar pra ele? Polêmica. Niko Teodorou entrega pro Carlsen. Pô, ele fez um lance mais lógico da posição, né? O cara resolveu ir no banheiro agora, assim? Mas ele vai ser de um em um aí? Parece a coisa mais ridícula da história, né? Imagina, o Carlsen ganha. Aí ele para. Naka ganha uma até alguém largar ponto, né? Obrigadão, Sidney. Mais um sub de presente. Valeu. Torre AD8. Vai jogar a torre de AE1. Isso, mas vazar só que fica de olho, né? Ninguém quer dormir como o número 2, né? Fiz pagar 6. Toma. Ah, cavalo E4 ele achou ainda. Fiz pro G7? Como é que é isso aqui? Não tá completamente ganho? BG7, cavalo G5, aí dama F6, né? BG7, cavalo D2, dama G3. Cavalo F1, torre F1. Isso pro G7 jogou? Tá lá? Tá no tabuleiro. Por que não se enfrentam logo o Riccardo e Carlsen? É uma boa pergunta. Mas acho que não vai rolar esse embate hoje, não. Talvez algum dia, né? Riccardo, obrigado por proporcionar essa saga. Você é dos bons. Obrigadão, João Lucas. Valeu pelos... Dois meses? Foi pegar o iFood? Imagina que tá pra chegar o iFood. O calcete desafia, você aceita, né? Aí quando chegar a comida, você vai lá buscar, perde um minuto, mas não perde o adversário, né? Ih, agora vai perder esse finalzinho, né? Vai trocar e... É que ele não quer trocar as damas. Ele pode jogar esse pra dar mate, mas o final é tão agradável aqui. Esse deve ser melhor, cavalo F5, né? E tomar de dama e manter as peças. Ah, ele tem esse check também. Mas qual que é a ideia desse lance? Eu queria trocar direto, né? Se fosse pra trocar. Isso é tudo que eu sonhei pra uma sexta noite. Carlsen e Naka no duelo de rating, né? Torre F3. Caprichou demais no calcete, né? Dá ele pra trocar as tos, meter um torre 1 e... Enfim. P4 fixou ali bonito. Obrigado, astrofisicista. Valeu pelo Prime. É muito conteúdo isso aqui, né? Preparou C5. Só lembrando, tá? O pessoal que estiver no YouTube ver nesse vídeo depois. O Nico já perdeu umas 25 pro Carlsen hoje. O Carlsen subiu pra 3.240. O Naka acabou de fazer 9x0 num cara de 2.800 Pra passar o Carlsen por um ponto. Tá com 3.241. O Carlsen que já tinha ido dormir Na Noruega, 4 da manhã. Pediu pra um cara mandar mensagem pra ele. Acordou e tá tentando passar de volta. Tá um ponto na frente o Naka no momento. Tinha que ter um placar, né? Parece que deixa eu tirar esse placar na verdade, né? Eles não se enfrentam porque é tipo uma interversão... Então o placar aqui, mais um. Todo mundo sabe quem vai vencer, mas dá pra fazer uma promoção insana em cima. Kiko, enquanto isso, quem lucra é o Cricor. A caminho do próximo Rolls Royce. Quem lucra é o Cricor. A caminho do próximo Rolls Royce. A loja de só a mamãe. Só ali é verdade, Zé. Seus vídeos no YouTube gostei do conteúdo. Obrigado, Samman. Valeu pela mensagem. Opa, deixou escapar a vantagem, o Carlsen, hein? Olhamos pro lado aqui. Quem que vai escorregar a primeira vez, né? Ele perdeu totalmente o controle aqui, né? O preto tá ativo, o peão tá isolado. Segue o peão a mais, vai jogar Caval-E5. Caval-E5 tem que ser, né? D6 é meio... O Pomp não gostou mesmo. Tá vindo Caval-E5 no próximo. Torre D3. Ele não gostou disso aqui. O Carlsen quer jogar G4, H5. Não sei se ele vai ganhar isso aqui não, hein? E aí? É empatado o final. Mas é um 2x1. É o Carlsen, né? Vai ter que fazer mágica aqui no mouse, né? Porque no jogo, H6, se tomar perde. Interessante. É H5, G5. Tá empatado, claro, não é linda. O cara numa desce ele ganha, hein? Levou um bate, não acredito. Ah, não. Meu Deus. Não, agora não dá pra continuar, né? Check mate. Hef6. Ele parou pra pensar ainda. Quanta ingenuidade do nosso campeão mundial. Quanta ingenuidade. Levou mate. É óbvio que ele queria. Por que o cara ia provocar Hef6 ali? Por quê? É muito manjado esse mate, né? Essa ideia do cara entrar ali empolgado e bum. Ele parou pra pensar ainda. Loucura. O Naka deve estar rindo muito, né? Deve estar feliz. Tem alguém feliz no mundo agora? Segui o Carlsen aqui pra... Ver o tabuleiro dele embaixo sempre. O que o Naka tá rindo não é pouco. O Naka acordou os vizinhos rindo. Exatamente ganha o Carlsen. Tem que jogar até 7 da manhã. Se quer conteúdo, toma. Vou agradecer o Carlsen por esse mate aí, né? Vai render mais um vídeo bom no YouTube. Ele ganha quanto? Ele ganha quanto? Deixa eu ver. E o Naka online, óbvio, né? 4? Ah tá, então logo ele volta, né? Mais 3 partidas. Pô, ele tava completamente ganho antes, né? Aí foi perdendo o controle. Foi C8 que jogou o Carlsen aqui. O Bispo tá meio morto ali. Perdeu 13, né? De uma vez só. Ah. São 4 pra recuperar? Não, se ele ganhar 4 ele já passa, não é isso? Não, se ele... 4 ele já passa. 3 ele recupera, né? É, ele tá perdendo o controle aqui. Tava totalmente... Parecia dominado ali com o Bispo mau, né? Agora deu uma soltada. É, não sei se... É, mas espiões fracos incomodam sempre. As posições que o... Esse cara acho que pode jogar bem até. Pois é, não defendeu? Hum... Ele quer botar o rei em F5. Vai dar algum problema esse fã assim. Ih, perdeu o controle aí no Carlsen. Cavalacobis D4. Se tem uma coisa que o Carlsen não faz é colocar mal as peças. Mas tá acontecendo isso nessa partida, né? Ele até fala no podcast lá que é uma coisa que incomoda muito ele. Qualquer jogo você tá com uma peça mal colocada, assim, né? Que é uma coisa meio óbvia, né? Você não deve fazer isso, mas... Ele falou que é um conceito, assim, que ele segue muito. E o Carlsen tá embriagado de conhaque norueguinho. Não vai ser. Cricão. E esse lance... Cara, o cara vai ter que caprichar aqui, mas dá muito medo da posição preta. O problema tá perdido aqui. Ah, ele vai derrubar desse jeito mesmo. Olha o que é assim. Ih... A4 agora, né? A4 e G5 ele tem ainda. Ah, tem um golpe aqui no ar. Como é malandro o Carlsen? Mas não tá ameaçando esse que tem check ainda. Tá ganho o preto aqui ainda. Tá quase ganho. G5, Caval tá sem casa, é isso? E Caval D5 aí eu tomo e defendo a base aqui, né? Incrível. Olha que lance bonito. Porque se eu tomar aqui direto, eu tô levando check. Então Caval H5. Vai centralizar com o Rei E5. Ou talvez A4 primeiro. Mais malandro, né? Porque Re5 eu acho que é A4. A4 aqui, não tem? A4 ele não podia deixar. Tinha que ser A4. Agora morreu o Cavalo ali em C3, hein? Tinha que ter o Peon A vivo. Agora Cavalo G3. Pode perder aqui o Carlsen. É, talvez... Ele vai parar, inclusive, né? Não, ainda tá um pouco melhor, tá dizendo. Eu ia com medo aqui pra caramba de pretas. Devia ser o A4, assim. É, o Lex Friedman Podcast é esse mesmo. Obrigadão, Manucão Bolado, pelos 13 meses. O lance do Carlsen achar o xadrez com um turno de tempo, com um tradicional muita preparação. É diferente, eu acho. Vou responder. Já abriu a Rodoviária pelos 17 meses. Fabião Lammers, 24 meses, 2 anos. Valeu. Obrigado, Cristiano, pelo parâmetro. Se eu agradeci lá atrás. É, tá morto aqui o Carlsen, segundo a barrinha. E ali... Com cara de que tá morto mesmo agora. Tá levando um 2-C7, esse que é o golpe. Tá levando o Plex aqui. Nunca será um rei 5, tem que ser, eu acho. Tá ferrado aqui. Tá totalmente passivo já. Hum, Cavalo A4 foi ruim. Cara, lance branco ali, na verdade, hein? Mas eu acho que ele acredita que o... O xadrez com muito tempo atrapalha, mas o Fischer Rundle é outra coisa, né? É outro jogo o Fischer Rundle. Ele vai ganhar o final de cavalos ainda, né? Ele vai ganhar esse final ainda. Impressionante como ele conseguiu virar ainda. Ele deixou a troca, Cavalo C4. Agora vem aquele domínio completo, né? E agora aquele lance típico do Carlsen, bonitinho ali, estabiliza. Ele usa um padrão ali que ele reconhece em 2 segundos, né? Muito bom, nota 0. E ele vai botar o rei... Rei B3 e rei B2 mesmo. Acho que A3 ganha, né? Esse final. A3. Ele reconhece muito rápido esses padrões, né? Quer dizer, o A3 é óbvio, né? Mas dá medo de empatar aqui, mas não empata, né? O peão não tem como ser trocado. F3, peão toma. Rei G3, rei B4 ganha. Rei, rei, enfim, qualquer coisa, né? Rei C4. Rei F2, rei D4. Acabou, né? Tem dificuldade aqui? Ah, não. Peraí. Rei D5, rei F2. Ah, tem esse. Olha só, mano. Cara, como o cara calcula tudo assim... Porque às vezes você vai lance a lance, né? Ele já mandou bala ali seguido. Ah, o Nico não quer jogar mais? Sacanagem, né, Nico? Ah, tá. Cara, é como ele viu. Eu acho que ganhava de outro jeito, mas ele tomou e já viu que o final de pênis ganhava lá atrás, né? Porque ele parou um pouco ali, então a gente consegue entender quando o cara pensa. Você viu que ele tava vindo super rápido. Aí ele parou 5 segundos, focou ali, viu até o final e bala, né? Então eu acho que ele... Uma coisa é você fazer xadrez normal com menos tempo ou fazer o Fischer Random com mais tempo. Mas o Carlsen não gosta de Fischer Random, eu também não gosto. E eu acho que tem muita gente que não gosta de Fischer Random. Tipo assim, que acha interessante, mas não quer substituir o xadrez por isso, né? O xadrez classico com menos... O xadrez tradicional com menos tempo. Eu acho que já é bem legal. E diminui bastante o fator de preparação, né? Cavalo E4, acho que é. O Pescov comprou um curso aí. Depois vamos ver pra quem quer esse curso. Tomou, tomou. Tá completamente ganhando o caos aí. Cavalo C6, acho que... Ah, jogou D6. Beleza. Anotado pro sorteio. 24 horas de live. Era pra ter parado a live antes, mas... Infelizmente... Não pude fechar a live aqui antes. Você viu o vídeo sobre o Fischer há uns 5 meses atrás? Não, não vi. Aqui porque caiu a casa? Piontão, abisso B7? Abisso B7, tá rolando. Tem uma D6, tem que jogar. Tá perdido aqui. Calcinho, vai ter que garimpar um pouquinho mais aqui ainda. Vou botar a torre D7. Não sei se vai começar a parar de fresco, ele vai começar a formar os... Vou fechar lá e vou jogar offline aqui com eles. A qualidade é limpa menos aqui, né? Aqui não vai ter chance nenhuma. Torre D7. G3. E torre D7, né? Não tem por que ter medo aqui. Foi? A última partida foi muito louca. Ele tava ferrado no final uma hora ali, mas ele induziu o cara aí pro final. Ele jogou mal em algum momento, né? O calcinho. Abandonou. 3, 2, 3, 5. Faltam duas. Mandou C6. Tomou, tomou. D4. Slava das trocas. É uma linha... Bem sólida aqui, né? Vamos ver como é que ele vai reagir de pré. O cara deve jogar um G4, né? Ele é bem doidão, o cara, de brancas, né? Não, jogou clássico. Rock pequeno. H4 aí, ó. Esse aqui vem o G4. Vai ser 8. Vai vir em G4, vai chegar. H5. Esse eu não gosto, porque perde o G4, G5. Ele pode tomar, talvez, o cavalo H7. E se tomar de bispo, roca mesmo. Pode deixar também aí, sei lá. Esse cara é muito bom. Não, o calcinho, claro, né? Mas o outro cara é muito bom esse aqui. B6, cutucou ele em B2. B2. Perguntaram no chat por que eles não podem jogar entre si, o calcinho e o Naka, né? Eles até podem, mas aí perde um pouco da graça, né? Eu acho que eles têm que marcar o match, na verdade, né? Marcar o match, assim, extra-oficial e... 100 partidas, 50 partidas, sei lá. É aquela coisa. O calcinho é favorito no 3-0. Mesmo no 3-0. Mas o Naka é... É... Muito absurdo também no 3-0, né? Então... Eles jogaram, acho que pouquíssimas vezes na vida, 3-0. É, sei lá, porque os dois jogam que nem os malucos quando começam a jogar. O calcinho, acho que é mais ainda que o Naka, né? Essa coisa de começar a jogar e não parar mais, assim. O cara de pretas, o cara de brancas aqui é tipo top 10 do site, né? Do mundo. E a dúvida do calcinho é se ele vai ganhar do cara em 3, em 4, em 5 partidas. Se ele vai ganhar 5 seguidas ou 6 seguidas, né? É muito absurdo. Isso B4... Qual que é o lance aqui? Pô, parece tão bom esse. Cavaleu... Não. Isso pra 3? Não, também não faz sentido nenhum. B4 pode ser, mas B4 G3... Tô com medo do caramba aqui. Eu não sei qual que é o lance aqui. Deixa eu roubar aqui. Cavalo E4. Eu pensei, mas não fazia sentido pra mim o lance. Cavalo E4. Caramba, ele achou impressionante. Quer dizer, eu vi o lance no engine e não consegui entender porque o lance é bom, né? E ele foi lá e nem sabe que ele tá ganho, né? Ele nem sabe e... Bum! Cavalo E4. Mas e depois? Eu tô dando um pião em E4, né? Tá fácil isso aqui de entender? Posso tomar esse pião, né? Ah, que vai ter um E5 depois. Não é claro isso aqui. Ele não sabe que tem um lance. A gente sabe que tem um lance crítico aqui. E aí já não jogou melhor, mas sai com vantagem. Ah, que é que é da mate nele aqui. Não, se tirar a dama é quase má. Dama G4 não é mate. Jogou. Agora tá perdido. Dama A5, será? E qual que é o mate aqui? Ah, dama A5 e bispa A4? Como é que é? Deve ser dama A5. Rei D1. E aí deve ter uma pancada. Jogou. Bispa A4 deve ser. G5, jogou. Caraca, 8 pontos. Na lata evitou o mate. E ele tem um lance pra preparar o ataque. Agora se F4... Ah, ele é incidícola o calça aí, né? Deve ter um lance muito duro depois. Ah, F4, F5 ele joga. Esse lance é muito legal. Ele tampa e prepara F5 aqui. É, ele tampou o ataque e é preparar F5, né? Duro demais, pô. A velocidade que ele entende as posições. Nossa, praticamente absurdo. E aí, Jotinha? Começou a jogar jadis há 4 meses. É um processo xadrez, né? Tem muito a ver com... É, a prática ajuda, mas o começo correto de... O jeito de estudo correto no começo ajuda muito. Você se diferenciar, né? Você acelerar essa curva de aprendizado. Aprendizagem, né? Porque só jogar não te leva a muito progresso, né? Mas tem que estudar um conteúdo bom. E você tem que também... Jogar algum curso, o que seja, né? Se você é da Academia do Rafael também. Ou pegar livros, enfim. Aí tem um momento que você dá uma disparada acima. Depende, né? Cada um tem a sua velocidade. Mas a curva de aprendizado do xadrez realmente é complicada. Match point pro calcinho. Match point. Jogou essa linha com h6, interessante. B3, voltou. Eu comentei a polêmica do... A gente falou... Não, não falamos. Eu vi tanto sobre isso nos últimos dias. Mas não comentei, não. Jogou c3, que é jogar d4 aqui abrindo. Jogou d5. Mais uma, ele empata? Não, o Naka tá 3, 2, 4, 1. Vai pra 3, 2, 4, 2. Ele vai passar o Naka, né? Bispo g4, vantagem grande aqui pro... Na calça, mas não sei como. Eu pensei nesse abispo f3, faz o quê? Ah, cd, dc talvez. E d5 agora? D5 e cavalei 5, não tá ganhando? Ah, não é tão claro. Tem cavalo d4. Em último caso... É 3 pontos só, Fábio? Certeza? Ah, a última deu 3 pontos. Ah, entendi, entendi. Agora tem um perigo. Do Nico não querer baixar de 3 mil, né? E não querer jogar mais. Mas é o calça, ele vai jogar, né? Tipo, o Naka é monstro também, mas ele deve ter jogado já 1 mil vezes com o Naka, né? Deixa eu chegar a 3, tá bom aqui. Os 15 querendo jogar mais não com 3 mil, né? Ah, tá, ele vai precisar ganhar menos pontos na próxima. Se bispo h5... Ah, bispo f5 jogou. Tomar de c, nossa, vai levar uma... Nossa, vai doer essa partida em preto. Se começar a andar esses peões de algum jeito, ali. Partida ao vivo. F4 jogou o calça em lance crítico. Cavalo g6, g4. Talvez. Se ele vai sobreviver aqui não, hein? Esse 1.7 pode virar 4 pontos em qualquer momento aqui. A posição tá à beira do colapso. Eu nem sei como é que fica só 1 ponto. É, provou com g4 mesmo. O calça acho que vai, né? Cavalo f3 é sólido. Trocou g4. Trocou e g4. É duro, né, Artênio? Vai tomar cavalo e 4. Agora vai ser um domínio posicional aqui. Cavalo e 4 tá bom, né? Ah, esse pra re-h1. É, porque tá caindo... Esse aqui é muito firme também. Esse aqui é muito firme. Tá bom. O pessoal que tá aparecendo aí, não esquece de seguir o canal, hein? Ficar no coraçãozinho aqui. Se inscrever no canal, exclamação Prime também. Pode usar o seu Amazon Prime se você tiver já na assinatura do Prime. E se não, deixa aquele joinha. Se segue o canal, pelo menos. Ajuda bastante também. Vou trocar as damas e bispo d3. Bispo d3 não tá morto aqui. Cavalo e 4, bloqueou. Aqui tá o bloqueio dos sonhos, né? Além de dar peça a mais. C5 vai jogar B4. Vai abandonar aqui, né? Todo mundo dominado. Qualquer coisa, né? Tab G2 pode ser aqui. E h1 tá bom também. Obrigado, Elion XTV, pelo Prime. Valeu. 10. Ou... Panel Joe. Sei lá. Obrigado pelo Prime. Valeu, Joe. Pelo Prime. Sejam bem-vindos. Falaram que é 3 pontos. Wellington. Torre F2. E... Torre D1, no mínimo, né? Pra não ter nem estresse com esse peão. Pode jogar D6 também. Jogou D6, mas lógico. Gente, tamo... Não é a Night Point, né? Talvez seja a S mais uma ainda. Tamo na briga do hate aqui. Se você tá no YouTube assistindo. Calcim, 3-2-3-8. Naka, 3-2-4-1 no momento. Acho que torre D2 vai abandonar aqui, né? Tomem D2, qualquer coisa aqui. Empatou agora. Ah, ele não vai querer jogar mais. Vai ter que achar outro cara o Calcim.